Má Má Lá E Lê Lê Má Lê 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 Lá 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 L Leva um suco no peito, porque a casa é de respeito Nessa viagem não vou viajar, desimbarco no sufala Fico pra poder dançar o fim do ano nesta sala Nessa viagem o navio ficou em reparação, ficou o guanda Clube marimã brincando, passo contigo o fim do ano Mabalarelele, mamalala, mamala elele Mamala ele lê, mamala lá Mamala ele lê, mamala lá Chejãozinho, que que é o loripanga? Chejãozinho, que que é o loripanga? Chejãozinho, que que é o loripanga? Fomo tudo de queijo, fomo tudo que batage Mamala ele lê, mamala lá Mamala ele lê, a gente com vê Mamala ele lê, mamala lá Mamala ele lê, a gente com vê Mamala ele lê, mamala lá Mamala ele lê, mamala lá Mamalaê, mamalaê, mamalaê Mamalaê, mamalaê